Bolsonaro! É o calçol... Uhuuu! Você é o cara, né? E aí, garoto! E aí, gente? Vamos, Jaque! Vamos, vamos, vamos! Manda ver! Alô, Magno! Vamos, Ti! Olha aí! O cara disse que o Magno quer sair bonito na foto! Eu falei... Oh, Magno! Oh, Rogueiro! É! Os amigos têm uma patrinha de milhão! ... ... ... Esses azulzinhos são diferenciados, viu? É! Eu vou passar para o blog, não quero filmar de novo! Já saiu, meu amigo! Já saiu! Não tem acordo! Vamos que vamos! Bora! ... ... Você quer dizer que Roberta está cansada? É! Ela está morrendo! Hã? O cara disse que você está morrendo, Roberta! Agora ele já tem uma alma! ... ... ... ... ... Agora você sai na foto! ... ... ... ... ... ... ... ... ... Tô com a maçã de presença aqui hoje, na volta do Embaré, viu? Cestão do povo! Pronto, tamo junto! Depois tem um aperitivo na chegada, que é a ladeira da ponte do Ponto Bahia. Bom dia, bom dia! Foi você que me desafiou, não pode fazer isso! Botei uma calara em casa! Mas é bom demais, menina! 1, 2, 3! Já dormi, né? Hein? Por que? Bota, bota, bota! Ó o Bolsonaro! É isso aí galera, vamos lá! Porém vestidos! Aí, você tá mais de uma vez, você sai na foto! É, é isso aí! É, é isso aí! É... É, é isso aí! É, é isso aí! E aí? E aí? E aí? Muito difícil? Um pouquinho! É isso aí! E aí? 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 E aí?